O que é que eu vou fazer pra te explicar? Eu não pude negar, aconteceu Não consegui conter a tentação E a emoção prevaleceu Eu ando muito só amando, mas Me arrependi de tudo que eu te fiz O que posso fazer pra reparar Os erros que eu cometi Quero ter o seu amor de volta, amor Resgatar o tempo que perdi Tanta solidão me fez desmoronar Posso até jurar que aprendi Que não se pode maltratar um coração Que não se deve caminhar na ilusão Que não é certo desde em ar Tentar fugir De uma paixão, meu coração Esqueça do passado que você sou Eu, abaixo o que quiser, seu grande amor Sou eu, pra que me maltratar assim Tentar fingir que me esqueceu Eu ando muito só amando Mas, me arrependi de tudo que eu te fiz O que posso fazer O que posso fazer pra reparar Os erros que eu cometi Quero ter o seu amor de volta, amor Resgatar o tempo que perdi Tanta solidão me fez desmoronar Posso até jurar que aprendi Que não se pode maltratar um coração Que não se deve caminhar na ilusão Que não é certo desde em ar Tentar fugir De uma paixão, meu coração Esqueça do passado que você sofreu Aposto o que quiser, seu grande amor Sou eu, pra que me maltratar assim Tentar fingir que me esqueceu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pra que me maltratar assim Tentar fingir que me esqueceu Que me esqueceu